E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 pra vocês aí que chega agora no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje começando mais um vídeo aqui no canal de perguntas e respostas. Vocês inscritos me mandaram as perguntas, deixaram aqui nos comentários do YouTube, me mandaram um vídeo direct no Instagram, eu abri uma caixa de perguntas lá e vocês me mandaram algumas perguntas. Foram cerca de 30 perguntas aí, eu selecionei 10 perguntas dessas 30 que vocês mandaram. E hoje estou aqui com o Absolut XC, aqui no cenário aqui, e a gente vai responder 10 perguntas aqui que os inscritos me mandaram relacionado ao canal, sobre o futuro, sobre a bike, então a gente vai responder. Então se você quiser aparecer no próximo Perguntas e Respostas, pode deixar aqui nos comentários aqui desse vídeo, que eu vou estar selecionando todos os comentários e responder no próximo vídeo. E agora a gente vai responder a primeira pergunta. Everton, quais são os seus planos para o futuro com o canal? O que eu penso para o futuro aqui com o canal? A gente evoluir mais a questão de conteúdo, qualidade no canal, sempre trazendo conteúdo melhor pra vocês, pra vocês aí que estão assistindo e estão gostando dos vídeos, beleza? Então é isso aí que a gente quer pro futuro do canal, entendeu? Evoluir, crescer mais e vocês também estão gostando desse tipo de vídeo, né? Do tipo de vídeo que eu estou postando aqui no canal. A segunda pergunta aí é um pouco meio segredo, mas aí a gente vai contar aí. A segunda pergunta é, pense em comprar uma moto de trilha? Se sim, qual? Agora vocês me pegou, galera. Porque, galera, como vocês sabem, assistem muitos vídeos aí, eu vou muito pro interior, vou muito pra roça mesmo, eu gosto de roça, sabe? Tipo, interior, lugar assim, eu gosto muito. E às vezes eu fico pensando, ou eu compro uma moto pra cidade ou eu compro uma moto de trilha, o que vocês acham? Eu acho que uma moto de trilha seria bacana, né? Mas eu queria uma moto alta que eu poderia andar na cidade ou andar na estrada de terra ou na roça mesmo. Só que se eu for pegar uma moto de trilha, eu penso em pegar uma CRF, que é uma das melhores motos aí que tem no mercado hoje, o mercado brasileiro de motos aí, a CRF é uma das melhores. Eu não entendo nada de moto de trilha, então, se eu for falar aí mesmo, eu vou pegar o CRF. A gente tem que procurar um pouco mais sobre a moto, né? Pesquisar um pouco mais, aí a gente vai ver se realmente ela compensa. Perguntar quem tem a moto também, a opinião de todo mundo, vai ajudar muito. Mas eu penso sim em ter uma moto de trilha. A próxima pergunta é, marca um encontro de inscritos para andar de bike? Tem vontade de fazer algo assim? Bom, galera, eu pretendo fazer aí um encontro de inscritos aí, mas quando o canal tiver um pouco maior, né? Eu chamar também meus amigos que curtem bike pra gente fazer um rolê, pra gravar pro canal, encontrar todo mundo, tomar um refrigerante ali, aquela coisa toda. Então, penso sim em fazer um encontro de inscritos, mas mais pra frente um pouquinho, enquanto o canal tiver um pouco maior. Aí mais pessoas conhecem o tipo de conteúdo aqui do canal e se interessa por dar um rolê. A gente marcar aquela reunião com os inscritos assim, eu acho top demais. A quarta pergunta é, você pretende comprar uma bike motorizada? Bom, galera, eu acho top demais a molecada aí que anda de bike motorizada, mas eu pessoalmente não gosto muito, porque eu já tenho bike. Colocar motor também, sei lá, não fica muito legal. Eu acho que prefiro comprar uma moto já de uma vez, nem que seja uma moto barata, pequena. Mas o valor que eu vou gastar pra motorizar uma bike, eu prefiro tipo comprar uma moto nova, entendeu? Eu particularmente não curto, mas acho doido demais ter uma bike motorizada, né? Então, eu particularmente não comprava, mas eu acho top quem tem e eu tenho vontade de dar um rolê, mas eu não teria. A quinta pergunta é, você ainda pretende reformar a bike antiga, aquele novo projeto do canal? Aquela bike tá parada, tá no fundo aqui de casa, ainda não comecei o projeto dela, porque como eu falei no vídeo anterior aí, acabou de devolver a GoPro que eu tinha. Não era aquela GoPro que me atendia, eu queria a Silver e o cara vendeu como se fosse a Silver Hawaii. Quando eu comprei essa câmera, fazer a viagem que eu marquei pra julho, eu tenho uma viagem aí, eu vou gravar tudo mesmo, lugar top que eu vou, top mesmo, ainda segredo, segredo, galera. Mas assim que eu voltar de viagem, eu vou tá reformando essa bike, comprando roda, pneu, banco, reformando pintura, reformando tudo mesmo e eu pretendo aí voltar com esse projeto aqui pro canal, porque eu dei uma parada, eu ia comprar uma bike nova, eu parei pra poder comprar outra câmera pro canal, porque eu acho melhor investir em qualidade, em conteúdo pro canal e depois compro uma bike aí, mas esse projeto de comprar uma bike nova e de reformar essa bike não saiu do papel ainda, mas eu tenho vontade sim de reformar e voltar com esse projeto aqui no canal. A sexta pergunta é, pretende chegar a quantos inscritos no final do ano? Bom, galera, eu não estipulo meta pro canal, entendeu? Eu deixo acontecer, eu vou trabalhando certinho, vou gravando os vídeos de acordo aí com o que os inscritos querem, do que vai acontecer na minha vida, eu vou filmando, então a gente não tem prevenção aí de chegar a tantos inscritos no final do ano, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E meu sonho mesmo é ter a placa de 100 mil inscritos. Hoje a gente tá com 141 inscritos, ainda falta muito pra chegar, então a gente tem que trabalhar muito ainda e conto com vocês. A sétima pergunta é, qual é o seu maior sonho? Bom, galera, eu sempre, desde os meus 12, 11 anos, eu sempre fui apaixonado com motos 4 cilindros, então o meu sonho mesmo é comprar uma moto 4 cilindros, uma XJ6, uma Royalty, essas motos 4 cilindros que tem aquele ronco maravilhoso. Eu sou apaixonado por moto, eu gosto de moto demais, quando tem encontro de moto aqui na minha cidade, sempre eu vou. Carro rebaixado, eu gosto de tudo, mas o meu maior sonho mesmo é ter uma 4 cilindros, de preferência, XJ6, só o cano. Tá muito longe pra gente chegar ainda, mas vamos trabalhando certinho que um dia chega, pode ter certeza. E a oitava pergunta é, você inspira em quais youtubers? Bom, galera, o primeiro youtuber que eu inspiro muito na questão dos meus vídeos, que eu gravo um pouco parecido, que eu gosto pessoalmente, que é o Renato Garcia. Bom, galera, eu me inspiro muito na questão do conteúdo que o Renato Garcia traz no canal dele, eu tento trazer pro meu também, acho bacana demais. Não igual, mas na questão parecido, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto, eu gosto de gravar. E o segundo youtuber que eu me inspiro muito é o LN101. Queria mandar um abraço pra todos os youtubers aí, que às vezes, sei lá se tem alguém que me acompanha, mas eu sou muito fã de youtuber, assisto muito vídeo no canal mesmo, é o Renato Garcia e o LN. É um dos que eu gosto mais, o LN é tanta camisa do canal dele, então eu sou fã demais desses dois canais. A nona pergunta é, qual que você prefere, Honda ou Yamaha? Bom, galera, tem várias motos aí que a Honda me chama atenção, que é a CG, que é a CB1000, que é a XLE. Essas motos assim me chamam muita atenção mesmo, principalmente as 4 cilindros da Honda. A Yamaha também é a XJ6, Lander, Fazer. Essas motos assim me chamam muita atenção mesmo, ainda mais as motos de alta cilindrada, MT09, eu gosto muito. Eu gosto muito dessas marcas. Se fosse pra ter uma moto, escolheria, eu não tenho aquela marca preferida, mas eu preferiria as duas mesmo, porque eu gosto muito particularmente da XJ6. Então a XJ6 é da Yamaha e eu gosto muito. Então, quem sabe o nosso próximo plano aí, se tudo der certo, tem uma próxima moto aí pro canal, seja uma XJ6. Tudo depende muito, muito mesmo. E a última pergunta, que é a décima pergunta, qual moto você pretende ter um dia? Ou a moto dos sonhos, alguma coisa assim do tipo. Bom, galera, eu quero começar um pouco de baixo, né, pra gente acostumar a questão de andar de moto. Eu pilotei moto na minha vida duas vezes até hoje. Eu pilotei uma CG e pilotei uma CRF. A CRF foi a que eu mais gostei, o torque da CRF, é uma das mais top que tem. Porque eu andei numa preparada, o motor era preparado, então, é tipo, ela era 250 ou 260 cilindradas, tava medida e tudo mais. E a CRF normal é 230, né, as comuns tem aí. Então a moto que eu teria mesmo é uma moto pequena, né, uma Pazer, uma XRE, uma CB300, sei lá. Eu acho que nem fabrica mais CB300, eu acho que agora é CB Twister. Então essas motos aí que eu pretendo ter de início. Depois eu quero partir com uma 4 cilindros, uma 600 cilindrada ou até 1000, dependendo aí do que acontecer. as coisas mudam muito, galera. Hoje a gente tá de bike, amanhã a gente pode tá de moto, então, continua persistindo o sonho, porque eu tenho o sonho de ter uma 4 cilindros aí, todo mundo sabe disso. Então vamos que vamos, vamos correr atrás que um dia vai chegar. Se sua pergunta não apareceu nesse vídeo, não fique desesperado nem nada não. Vai aparecer no próximo vídeo aí de perguntas e respostas. Pode deixar no comentário desse vídeo mesmo, que eu vou recolher as perguntas e vou responder no próximo vídeo, beleza? Então, vou ficando por aqui, junto com a Absolute CC aqui no canal, tamo junto. Em breve eu vou voltar os vídeos aí com a Calói CC, ela estragou, todo mundo aí sabe do canal, mas pode ficar tranquilo que em breve ela vai voltar, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, pode deixar a pergunta aqui nos comentários que eu estarei respondendo todo mundo no próximo vídeo, demorou? Tamo junto, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!